5, 4, 3, 2, 1 Agora vem! Está começando o ataque Quer brigar comigo, é? Volte a carta Assumindo o controle da carta Quer brigar comigo, é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEMONTE O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?